Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, mais um vídeo para nós galera, vamos olhar o mercado 259 bilhões de dólares total capitalização dia de hoje volume nos últimos 24 horas 77 bilhões de dólares, cotação do Bitcoin 9207, Ethereum 207, XRP redundando 20 centavos, VeChain 0,004, antes de começar eu queria relembrar a comunidade de não esquecer de se inscrever no canal New Tecno Investimentos Digitais esse canal traz boas notícias, o criador do conteúdo, Reinaldo, ele coloca ponto de vista muito legal, coerente e não esquece de se inscrever tá primeiro assunto aqui, tweet pela Craig DeWitt very excited to join US Faster Payments Council Cross Border Working Group some heavy hitters on this team making sure Americans can pay anyone anywhere at any time quem é esse Craig DeWitt? vice-presidente do produto da empresa Ripple, ele trabalha na empresa Ripple galera ele diz que está muito animado para se juntar com conselho de pagamento rápido dos Estados Unidos os Estados Unidos trabalhando para remessa internacional nessa equipe só os gigantes garantindo que a Estados Unidos pode pagar qualquer pessoa a qualquer hora em U.S. Faster Payments Council Esse cara, Stewart XRP, ele contribui muito nessa comunidade, ele perguntou a quem Spot Helen from Ripple still on US Faster Payments Council Board of Directors for the Technology Providers this is also why Ripple, the only at large member, what does this mean? ele respondeu, sim, o Pat Helen está na Ripple ainda, this is a Focus Working Group on Cross Border Payments olha galera, eles têm equipe só para um vertical, só para remessa internacional, focado nesse grupo aí então, se você trabalha na empresa Ripple, você tem que ser muito melhor em um ponto, só não ficar pingando fazer muita coisa e muita coisa em pouco tempo né tem que fazer uma vertical só naquele ramo e faz bem, faz o que melhor olha esse, no site do US Faster Payments Council, o que eles dizerem aqui os membros do Faster Payments Council usam abordagens do setor privado para resolver problemas que inibem a adoção de pagamentos mais rápidos e permitem que os usuários finais se comuniquem se comuniquem de maneira tão transparente e transparente quanto os textos móveis está dizendo aqui que o Faster Payments Council, eles apoiam a ideia de fazer um pagamento rápido que resolve o problema que para esse tecnologia avança né o que o Donald Trump, eu fiz um vídeo ontem ou antes de ontem o que o Donald Trump falou, ele vai forçar um pouco as leis e regulamentos dos Estados Unidos para deixar essas tecnologias as inovações no sistema financeiro no ramo de saúde, na tecnologia, na pesquisa eles vão forçar um pouquinho a lei para avançar esse para avançar a economia, porque como essa pandemia está tendo um queda, está sofrendo a economia não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, aqui no Brasil também e Estados Unidos está eu acho que mais de 25 milhões de pessoas já está sem emprego está encostando no seguro social e se não é legal para o país, o que o Donald Trump disse ele vai forçar a lei para avançar, para ajudar as pequenas e médias empresas a crescer e esse não está, não está excluso à empresa Ripple porque a empresa Ripple, considerado eles tem que ter tecnologia de para o sistema financeiro para resolver o problema de liquidez não são os Estados Unidos no mundo inteiro galera espero que esse logo logo vai avançar esse FPC Faster Payments Council está por dentro está na mesma página, está na mesma missão galera olha aqui olha os conselhos liderança nesse caminho para Faster Payments para pagamento rápido quem estão aqui vamos citar as empresas que a gente conhece JP Morgan Banco Gigante da Bankers Bank Nascha Visa Mastercard da Clearing House olha galera as casas de compensação Ripple está aqui galera Ripple não sou Pat Telen por dentro quem está mais Craig David ele respondeu aqui sim o Pat Telen está por dentro ainda Pat Telen Nascha avisa esse Nascha gigante galera o que é Nascha National Automated Clearing House Association Associação de Associação Associação Nacional de compensação automatizada se a gente olha no site do Nascha olha quantos eles moveram o transação que eles fizeram ano passado 50 quase 56 galera 56 trilhões de dólares que passam nesse sistema rede de Asseed Automated Clearing House aqui National Automated Clearing House Association a empresa Ripple tem ligação nisso aqui acho que tem galera se a gente olha no próprio site da empresa Ripple a gente pesquisa aqui Nascha aparece esses publicações aqui em 2006 2014 vamos olhar um por um nesse em 2006 a empresa Ripple participou nesse evento Payments na Arizona eles falaram sobre blockchain eles falaram sobre automated clearinghouse agora e qual o próximo no caminho para pagamento pagamento rápido seguro regra os riscos impacto na tecnologia e tendência o que quem falou nesse nesse episódio aqui distributed financial technology fazendo tornando os pagamentos transfronteiriços mais eficientes Ripple CEO da Ripple Chris Larson na época era Chris Larson agora Brad Carlinghouse ele delegou o trabalho para cuidar outros assuntos fará parte do panel que aborda a natureza lenta realmente galera o o que eles estão tentando isso ver o sistema Swift que muito lento precisa prefinanciamento e se com tecnologia Ripple o DL acaba com tudo isso incerta e onerosa de nosso atual sistema de pagamentos transfronteiriços como o Bancorp Cheryl Gorse ou Wells Fargo Michael Larson explorará soluções inovadoras como a Ripple no contexto de pagamentos visíveis em tempo real e o que está reservado para o futuro tecnologias emergentes e seu impacto nos pagamentos a quarta revolução industrial tornará os pagamentos feitos para atores econômicos não humanos uma realidade cotidiana esse panel examinará um mundo um mundo de pagamentos sem fronteiras descontendo Bitcoin Ripple e CES no mesmo dia o que a gente tem no futuro galera com essa tecnologia com esse quebra de paradigma mudança de paradigma que eles falaram que a Swift o projeto que a gente fazia transação pagamento no exterior nunca vai mudar mas esse é uma mudança de paradigma galera porque tecnologia quando tem vantagem quando tem impacto na economia quando os legisladores vêem que tem impacto na economia eles vão apoiar galera o que eles dizem também que essa tecnologia internet dos valores e faz parte no quarto revolução industrial eu fiz um vídeo no passado veja nesse canal porque eu fiz um colocações sobre publicação no meu ponto de vista também porque eu estou na indústria já faz quase 20 anos e bom a gente participa nesse quarto revolução industrial esse é um vídeo de quase 3 minutos mas a gente só pega um parte nesse nesse vídeo quem fez esse vídeo ou esse automated clearinghouse casa não câmara de compensação automatizada quantos instituições financeiras membro tem 12 mil galera mais do que swift eles processam 23 bilhões de transações por ano nesse dia nesse ano quando eles publicaram isso aqui o ano anterior eles mexeram ou fazeram transação quase mais de 40 trilhões de dólares e muito grana galera nesse publicado da publicação da empresa hippo nesse no próprio site da hippo eles falaram que natcha bank banks approved same day settlement in the u.s. bancos da natcha aprovou o compensação no mesmo dia no estado indústico quando isso 5 anos atrás galera imagina o avanço nesse trabalho ripple labs joined natcha alliance a empresa hippo se uniu com aliança natcha today esse settlement ocorre once overnight in batches the new plan will be implemented in three phase by 2018 introduces two same day settlement windows hoje a liquidação da automated clearinghouse ocorre uma vez durante a noite in lodge o novo plano que será implementado em três fases até 2018 apresenta duas janelas de liquidação no mesmo dia acho que pode liquidar a qualquer hora galera se o dl fica implementado liquidação instantânea 3 a 5 segundos galera no mesmo site da ripple diz aqui em 2014 ripple labs joins nasha alliance payments innovation alliance connect engage transform fundado em 1964 nasce e uma dos grandes no grupo na indústria representando mais de 11 mil instituições financeiras e gerente chando o ace et automated clearinghouse da electronic networks that the backbone of the united states payments o rede eletrônico que onde o pagamento dos unidos roda galera olha esse infográfico não é interessante hoje para frente vamos para hipo pagar banking online o sistema bancária online banco dos estados unidos banco da américa agência qualquer agência dos estados unidos faz um movimento entre agências esse edge transferência para esse edge esse edge para usando ripple governo do qualquer agência dos estados unidos usando o sistema de compensação usando a empresa olha galera olhando esse infográfico já me anima demais se você olha no link in qual são as publicações nesse US faster payments counsel conselho de pagamento rápido nos estados unidos eles citaram aqui a gente está animado dos dias atrás tá a gente está animado para por entrada do batom sistema do batom como um novo membro do conselho de pagamento rápido nos estados unidos o que batom sistema galera está aqui batom payments accelerated se você digita aqui dlt no próprio site do batom esse é o tela principal do batom faster better way to mobilize financial assets rápido e melhor maneira para mobilizar os ativos financeiros galera o que empresa faz empresa Apple faz eles têm plataforma Polisign para custódia dos ativos digitais ativos financiados financiários ativos do que estado por exemplo caça a ações o que qualquer produto ou instrumento financeiro eles podem tokenizar na plataforma Polisign e batom parece que vai participar nesse hamway desculpa da batom platform automates and synchronize the movement of assets to reduce risk and accelerate settlement certainty platform platform do batom vai automatizar sincronizar movimento dos ativos reduzindo seu risco e acelerando o compensação com muita certeza muito bom digitando dlt aqui aparece muita coisa que o dlt dlt for derivates a empresa apple não entrou um derivativo entrou galera savings saving big money how a small fintech figure out how to save bank billions with dlt economizando grande dinheiro como as pequenas empresas de fintech descobriu como ajudar os bancos economizar usando tecnologia dlt o que a empresa apple faz cada transação nem chega em um centavo a empresa apple pode ajudar nesse tema economia com grande com muito dinheiro bank of america proof of gun for on real time gross settlement service highlights dlt potential bank of america a gente sabe que parceiro da empresa apple bank of england ou bank of america bank of england galera banco da inglaterra banco da inglaterra vai testar o dlt usando um novo sistema de compensação qual é esse novo sistema de compensação se você olha no site da empresa apple results of bank of england report proof of cancer published today esse em 2017 confirmado que banco da inglaterra parceiro da rippo estão fazendo test nessa época comprovando que realmente o dlt tem seu osso aqui galera através do seu acelerador fintech o banco selecionou ripple no início deste ano para testar o seu tecnologia blockchain poderia permitir isso a capacidade global rtgs e rog divulgou resultados resumidos de prova de conceito brad garling ao seu atual da empresa ripple agora disse acreditamos em uma internet de valor onde os pagamentos devem se mover na mesma velocidade das informações na mesma velocidade na mesma maneira que a gente manda mensagem no whatsapp galera é assim que a gente vai mandar dinheiro no futuro então confirmado banco da inglaterra parceiro da rippo testando o dlt galera real time gross settlement compensação sistema de compensação global no tempo real galera olha esse aqui ó e mesma coisa né real time gross settlement olha o timeline o que eles estão planejando esse ano até ano até daqui cinco anos esse cadê ele está aqui galera automated clearinghouse os bancos as instituições financeiras que fazem compensação que fazem movimento entre eles feduar eu fiz um vídeo no passado que feduar tem tá dentro nesse tema de real time gross settlement eles vão lançar uma plataforma para não me lembra o nome naquele plataforma para pagar no tempo real olha esse é hipo japão hipo união europeia hipo inglaterra hipo por caso nesse banco de inglaterra china hipo tudo vai passar tudo vai usar inter ledger protocol protocolo padrão para transferência dos valores e passa do ledger de crp vai transferir em qualquer lugar do mundo tá aqui galera tudo empresa hipo que vai tocar esse não é gigante você entra no site do página do volante no aqui ó aqui o próximo aqui que eles publicaram volante technologies clicando nesse aqui o volante tecnologias se juntou faz parte nesse conselho de pagamento rápido dos estados unidos volante tecnologias a gente olha aqui volante tecnologias uma empresa de computação que vende software o que eles tem volta galera our vol suite vamos traduzir aqui nosso produtos vol suite de pagamentos e nos plataformas desenvolvimento volante designer comprovada pelo tempo fornece a velocidade e flexibilidade necessária para conclusão de projetos em meses a não anos ou semanas e meses para projetos menores esse aceleração dramática e possível graças aos altos inerentes de automação então eles tem plataforma chamada volpey volpey o que eles tem volante tecnologias né volante tecnologias volante tecnologias otimizando volpey usando interface com empresa ripple galera então tudo voltando nesse aqui se a gente fica conectando né se a gente conecta aqui cadê aquela button systems volante que mais aqui esses pagamentos qr esse estudo que está no ace et galera tudo que isso aqui no ace tudo que não fido ar tudo isso que volta se a gente fica conectando se a gente fica escavando ele volta para a empresa ripple um exemplo aqui volante parceiro da ripple está trabalhando como empresa ripple tem mais aqui no próprio site da volante volante tecnologias lança acelerador para integração bancária a tecnologia financeira distribuída da empresa ripple galera com base de recurso de integração do volpe hub ripple lançado em outubro de 2015 a nova solução ripple do volante disponível como componente da plataforma de desenvolvimento de pagamentos da fundação volpe oferece a mesma funcionalidade em qualquer plataforma bancária e tesoura ou de pagamento galera junho de 2016 volante tecnologias líder global de fornecimento de software para integração processamento e orquestração de mensagem de pagamentos e pagamentos financeiros trabalhando em colaboração com a ripple galera tesoura dos estados unidos plataforma bancária qualquer plataforma bancária ou qualquer sistema pagamento olhando esse aqui já explica muita coisa galera espero que vocês gostaram esse mergulho profundo sobre esse edge fpc esse edge nas e volpe o bata o bata sistema empresa rippo a gente fica conectando aí cada vez que a gente avança nesse evolução toda vez que a gente olha no twitter a gente se surpreende dos conexões a empresa rippo que está fazendo galera galera se você não é inscrito ainda não esquece de se inscrever liga liga sininho dá like compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera tchau